E o programa Tudo com Estilo está de volta. E quando a gente fala de festas, tem que falar de decoração, não é? Aqui a gente tem todas essas cadeiras Tiffany de cristal. São cadeiras de festas que a Célia pensou e montou com muita atenção e muito carinho. Eu queria uma salva de palmas. Muito obrigada. A gente está falando de festa. Quem faz festa também usa palco e banda, não é? Esse palco foi todo pensado e ampliado através dos recursos da Castelo, que é uma empresa também de locação, de equipamento. E eles fizeram aqui toda uma adaptação que você coloca a altura que você quer. Então pensando em festa, fica a dica mais essa do palco de montagem para usar nos eventos que você vai fazer na sua casa, no salão. E toda comemoração tem bolo. Né, Francine? E a Francine foi um achado. Porque a gente fala que todo ano a gente quer sempre renovar, inovar. E eu estou muito feliz, Francine. Fala para a gente, esse bolo, ele é só cenográfico ou é de verdade? Então, Carmen, não. Ele, na verdade, a gente faz um mix, né? Aquilo que o cliente precisar numa festa. Porque nem sempre ele quer, às vezes ele quer colocar um bolo bem estiloso, grande, que chame a atenção, né? Mas nem sempre ele tem convidado o suficiente para servir tanto bolo, né? Então a gente adapta, faz uma parte dele. Ai, que dica boa! Que dica boa! Isso, é porque, na verdade, como eu trabalho só com açúcar, então a gente pode fazer dessa forma, né? Então tem a parte ali que os convidados... Ah, tem uma parte que a gente vai comer no final? E eles vão poder comprovar o quanto pode ser delicioso um bolo e, ao mesmo tempo, ele também servir ali para decorar uma mesa, né? Que foi o que deixou aquele cantinho com muito estilo. Você como... a gente fala de design, você como cake designer, o que você faz além das tortas e dos bolos? Na verdade, a minha parte sempre tem a ver muito com bolo, com massa mesmo. Então, tanto casamento ou comemorações como os aniversários ou os infantis, então o cliente chega até a mim e, às vezes, ele não tem a menor ideia do que ele quer fazer, ele não tem um tema. Então, nessa parte eu crio, né? O papel do cake designer é isso. Ele realmente criar e, a partir do açúcar e todas as peças que vão nele serem comestíveis, e aí a gente faz... A gente vai poder comer aquele bolo todinho? Ele tem uma parte verdadeira, mas tudo que tem nele, as flores, são todas peças, as joias, todas em açúcar mesmo, né? Então, assim, como a comemoração aqui são os 25 anos, é uma comemoração genuína, então a gente também tem que pensar num bolo verdadeiro, né? E aí vai para todo tipo de celebração. Exatamente, desde o corporativo, como casamentos, que são mesmo o meu forte, os infantis, e aí pensando sempre na criança, naquela alegria que ela vai ter de poder cortar um bolo de verdade, servir e ver, comprovar o quanto ele pode ser delicioso e lindo, né? Bom, então, daqui a pouco a gente vai cantar o parabéns e vai experimentar o bolo da Francine. A gente continua agora com banda Back to Back. A gente vai cantar o bolo da Francine.